PC! Cassiano, vi reportagem hoje que prevê 80 bi em captação em Bolsa em 2023. É fato ou é mais uma dos analistas? Eu não sei porque eu não tenho como avaliar sem ter os dados. A gente tem algumas vezes esse tipo de informação. Captação que eu imagino, você está falando, 80 bi eu acho meio forte para IPO. Pode ser captação incluindo debênture, alguma coisa assim. De qualquer forma, eu não tenho como falar sem ver a matéria. Às vezes é simplesmente a galera chutando, mas algumas vezes tem a ver com negociações previamente feitas, entrada em processo de IPO, conversa com gestão, que dá para dar uma noção de possibilidade de quanto a gente vai ter de abertura de capital, de emissão de debênture e por aí vai. Então assim, se foi feito com base em informação preliminar de conversa com gestor, conversa com gestor, informação direto da B3 de entrada em documentação, ou conversa com instituições financeiras que fazem o trabalho de coordenação das ofertas, pode ser real, pode ter um embasamento. Não quer dizer que vai acontecer. A gente viu ali, mesmo quando teve aquela bateria forte de IPO, a gente viu que alguns IPOs simplesmente ficaram para trás, acabaram não sendo feitos nos finalmentes. Então você sabe que sempre tem a chance de você ter desistência até muito próximo da data do IPO. Porém, entretanto, todavia, ou de mudança de valor, etc. Porém, entretanto, todavia, se você tem algo embasado em conversas, garantia firme, conversa efetiva, movimentação de documento, é possível que você tenha assim. Se você olhar na CVM, você consegue ver lá as operações que estão em aberto, perspectivas de fazer o IPO consideravelmente antes de, de fato, liberar prospecto preliminar. Então dá para ter uma noção. Eu não me baseio nisso porque, mesmo que a pessoa tenha feito essa matemática da forma mais correta possível, é uma matemática com base em coisa muito preliminar. E aí, para mim, não interessa se vai ter 80 bi de captação ou 250 bi de captação. Eu vou avançar nos IPOs que tiver para avançar. Vou fazer agora, então, que eu estou violento fazendo seis análises por final de semana. Eu vou fazer quantas análises tiver para fazer. Então, assim, se vai ter 80 bi, 250 bi, para mim é pouco, é pouco... Eu não sei se vocês lembram, mas várias vezes aqui na live, quando a gente tinha mais IPO rolando, a galera vem me perguntar, o que você acha do IPO de não sei quem? Do IPO de não sei quem? A resposta é sempre a mesma. Enquanto não sai o prospecto preliminar, eu não quero saber daquilo. Porque pode mudar em cima da hora. Inclusive, a gente teve uns três ou quatro IPOs que a gente analisou aqui no canal que não saíram, não foram os finalmentes, certo? Outros que trocaram a forma de fazer e quantidade e tal. Então, assim, é possível que tenha base em algo fundamentado. O que não quer dizer que é um número que deveria ser levado a ferro e fogo, certo? É interessante... Como é que eu entenderia o número 80 bi de captação prevista para 2023? Se é baseado em entrada, conversas com gestores e por aí vai, se não é baseado pura e semelhante como eu acho, eu veria como, pô, a gente deve ter um ano de 2023 movimentado no mercado financeiro, o que é ótimo. É positivo. Mais opção de investimentos, certo? Vale a pena a gente pensar em como é que vai estar a 2023, porque, novamente, se tiver um mercado com medo, com receio, a coisa vira. Mas, em geral, acho que eu veria como... Ah, é interessante, pode vir a ser um ano bem movimentado, mas nada muito do que isso, tá pensando?